do país. As empresas que receberem benefícios fiscais por atuarem em atividades relacionadas à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016 terão que destinar pelo menos 5% dos postos de trabalho a pessoas com deficiência. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos. Os senadores também aprovaram outros projetos nesta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que concede o dobro do salário-família à mulher com filho de até 6 anos de idade. A matéria que beneficia a segurada do Regime Geral da Previdência segue para a Comissão de Assuntos Sociais. Outra proposta aprovada e que também vai para a CASS dá direito à aposentadoria especial a vítimas da síndrome de talidomida. A talidomida atinge o número de pessoas não muito grande no país. Mas que deixa ele totalmente incapacitado para o trabalho pela gravidade dessa doença. Já há um entendimento junto ao Ministério da Previdência para que seja assegurada essa aposentadoria especial a essa parcela da população. Os senadores aprovaram também proposta que beneficia portadores de deficiência. Eles poderão ter direito a pelo menos 5% dos empregos que vão ser gerados pela Copa das Confederações de 2013, pela Copa do Mundo de 2014 e pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em troca, a empresa que aderir vai ter direito a benefício fiscal. A matéria segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Tem muito recurso público envolvido nesses grandes eventos que o Brasil sediará. Eventos internacionais de grande porte, com fluxo imenso de pessoas, vai gerar renda e emprego. E muitas empresas vão ser beneficiadas com isenção fiscal. Então, nada mais justo de garantir a reserva de pelo menos 5% dos empregos gerados para as empresas que vão ser beneficiadas pela isenção fiscal neste período para as pessoas portadoras de deficiência. Outro projeto aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.